A minha mãe, que saco de grau, dá, peixe o meu lugar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o vida em meu mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o vida em meu mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o mar, o de cor, peixe o mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o mar. O lugar em te de peixe o mar, o de cor, peixe o mar. O lugar em te de 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 peixe o mar. Como aqui, corris, o dia da minha irmã Como aqui, corris, o dia da minha irmã